O Internacional teve mais uma vitória importante, dessa vez foi o Galo, que está pensando no River Plate na Libertadores, conseguiu uma grande vitória, é o líder do retorno junto com o Palmeiras e almeja uma vaga na Libertadores, uma vaga direta e o Inter está fazendo um bom trabalho com o Roger Machado, que é elogiado pelos comentaristas, um grande time aí do Internacional, mas como disse os comentaristas, se não venceram o Grenal, aí não adianta de nada. Então, o Internacional está pensando já em G4, durante a semana vai ter um jogo atrasado contra o Flamengo, se vencer vai ficar ali entre os quatro, vai tirar a vaga do Flamengo, com certeza, deixa seu joinha, créditos ao ISPN Brasil, vamos para o vídeo. A possibilidade de decidir uma Libertadores em sua casa, mas também a honra de fazer um grande jogo em Buenos Aires, tem o Flamengo pela Copa do Brasil, então compreensível do lado do Milito, o time em reserva, também do Galo, essa má atuação por falta de ritmo, por falta de entrosamento entre os jogadores, e o Inter se aproveitou disso, e até o jogo no segundo tempo fica debaixo de uma chuva, o gramado muito pesado. Foi interrompido, né? Chegou a ser paralisado e, naturalmente, prejudicando também o Internacional, que tem jogado bem com a bola nos pés, e mostra essa ascensão impressionante do time do Internacional. Já são 11 jogos de invencibilidade no campeonato, agora brigando, de fato, por essa vaga na Libertadores, vaga direta na fase de grupos, e algo até, no começo do trabalho do Roger Machado, inimaginável. Porque o Inter, naquela altura, era um time que estava não só em baixa, saída ali do Cudê, de forma até a contragosto do presidente Alessandro Barcelos, que apostava muito nas ideias do Cudê, e também com o time sofrendo com os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul, por tudo que foi a temporada... Esse era o pênalti que, desculpa, eu te interrompensei, é o pênalti que o Marcelo deu e depois ele voltou atrás. Olha aí só, olha aí só. Pênalti molhado. Pênalti aí que ele deu. Essa é a verdade. Moiou, moiou. Chutou a água, atingiu o jogador. Aliás, só um detalhe, o Fux cometeu um pênalti, que foi muito pênalti, tão pênalti quanto um pênalti pode ser pênalti, e o cara teve a cara de pau, porque você também tem o lado dos jogadores, né? De ficar reclamando, mas tomou um tempo de reclamação, mas um tempo... Aí o Guilherme Rabelo também chegou lá, foi reclamar, reclamar. Gente, um pênalti escandaloso do Fux. Acertou o jogador do Inter, o jogador do Inter ainda descendo, no alto acenda, descendo, deu um chute na coxa ainda do jogador do Inter. Pegou mal, furou, acabou acertando e ficou reclamando, 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 reclamando. Gente, pelo amor de Deus, tem que ter um pouquinho de vergonha na cara também, né? Da série reclamações em cima do... Nossa, mal jogo do Fux, mas o do Internacional é preciso, mais uma vez, exaltar o trabalho do Roger Machado, um time que está fazendo muito mais do que o esperado, pelas circunstâncias, e conseguindo, com coisas muito autorais, muito do Roger, essa ascensão. Os dois laterais, por exemplo, Bruno Gomes, do lado direito, e Bernabéi, que tem sido um dos principais laterais do campeonato. Hoje foi o melhor em campo. Partidaça, muito bem, mais uma vez, são ideias do Roger, soluções que ele encontrou para o time. A volta do Alan Patrick ajudou muito, o Alan Patrick bem novamente, mas ainda assim a gente consegue olhar para esse trabalho, enxergar as ideias do treinador funcionando, escolhas dando certo, e o time cada vez mais confiante. Vem de um Grenal com uma vitória, vence fora de casa, um adversário que mesmo poupando é respeitável, está em semifinal de Libertadores, está em final de Copa do Brasil, e o Inter numa ascensão que mostra que tem totais condições de conquistar essa vaga. Ganhou todos os grenais do ano, fazia 50 anos que não ganhava todos os grenais, e o Bernabéi é um jogador que a torcida não queria ver nem pintada de ouro, aquela lateral esquerda estava amaldiçoada. Muita gente que passou ali foi muito criticada, o Roger correu até risco no cargo, no começo, num país em que o cara é mandado embora com três partidas, já tinha meia dúzia e o time não funcionava, tinha aqueles jogos atrasados, esse sim é o Inter que a gente esperava. Esse é um time que aproveitou os jogos atrasados. Ele vai eliminando as possibilidades dele ser criticado por coisas que teoricamente não tem importância para você fazer uma análise do trabalho de um treinador que assumiu o Internacional da forma como o Roger assumiu, com a bagagem toda que ele tem e um nariz torcido de uma parte da torcida por causa do passado no Grêmio, como jogador, como treinador. Então ele recupera o Internacional no ano. Chega ao final do Campeonato Brasileiro com essas possibilidades que você citou de classificação para aí sim ajeitar o começo do ano que vem para o Internacional. Perfeitamente. Em termos de calendário, o que vai disputar, depois de tudo que aconteceu, não só com o Inter, com o Grêmio principalmente, mas também com o Juventude, o futebol no Rio Grande do Sul foi afetado por uma situação que é muito mais importante do que o futebol, mas os clubes não puderam jogar nos seus estádios, treinar nos seus... O que valoriza ainda mais essa recuperação. Valoriza ainda mais a recuperação. E, além de tudo isso, ele ganhou o Grenal. Porque se o Inter tivesse todos esses pontos ali... É verdade. ...menos três por ter sido derrotado no Grenal, isso seria colocado na conta do Roger até ele ir embora do Inter. A avaliação seria outra. Foi assim. E ele ganhou o Grenal. É verdade. Primeiro Grenal da vida dele defendendo o Internacional. Porque o Cudê ao menos ganhava o Grenal. Não, mas na primeira passagem o Cudê não ganhava o Grenal. Não, não. Agora... Na primeira passagem, o Cudê não ganhava os Grenal e não entendia por que isso era tão... Tão relevante, né? Esse Inter do Roger... O Roger ganhou. Não perde há 11 partidas no Campeonato Brasileiro. É o líder do retorno, junto com o Palmeiras. E acho que ele teve uma pressão muito grande, só que ele tinha que reconstruir uma equipe. Mentalmente, estaticamente, recuperar jogadores tecnicamente. O Bernabéi acho que é um grande exemplo. Porque é um jogador que estava praticamente na porta de saída do Beira Rio. Mas sempre mostrou potencial, desde a época de Lanús, foi para o Celtic. E ele é um jogador que o Roger conseguiu deixar muito confortável para extrair o máximo do potencial dele. Que é essa velocidade, né? Chegando na frente. Um cara muito mais agressivo ali no apoio do que o René, por exemplo. E para balancear a equipe, o que ele faz? Ele tira o Bruno Gomes, que sempre foi volante, para fazer a lateral direita. Tem a coragem de, ao momento do Enes Valença, não é bom. Um jogador caro, um jogador que teria espaço em outras equipes. Mas não vou jogar mais com dois atacantes. Vai ser o Borrelli. Que hoje acabou sendo importante novamente. Bota o Enes no banco. Um jogador que hoje é um esboço daquele jogador que a gente viu muito por conta da parte psicológica. Então assim, ele encontrou um padrão. O time está confiante. Hoje não teve o Fernando, que é um cara muito importante para esse time funcionar da melhor maneira possível. Faz uma grande temporada. Foi o Romulo que jogou ali junto com o Thiago Maia. Que é um outro personagem. A gente está vendo o Thiago Maia, que nem fez um grande jogo hoje, saindo mais para o jogo. Um cara que tem mais liberdade para ser esse segundo homem, para chegar na frente. Teve a coragem de colocar o Gabriel Carvalho, que é um adolescente também. Sim. De 17 anos, jogando ali mais pela direita. Então assim, é um time que está ajustado. E que acaba cumprindo de uma maneira inesperada a expectativa do início lá do ano. Que era. Aliás, a expectativa no início do ano seria o Inter brigando por título no Campeonato Brasileiro. E o investimento... Fica um pouquinho abaixo, mas... Mas depois de tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas é muito maior do que a gente imaginava depois de tudo o que aconteceu. Do que foi a campanha do Inter na Sul-Americana. Era favorito a título. E hoje a realidade é a seguinte. O Inter tem um jogo a menos. Contra quem é esse jogo a menos? Contra o Flamengo. Quando vai ser esse jogo? Neste meio de semana. Onde? No Beira Rio. Aliás, esse é o jogo do primeiro turno e eles ainda vão se enfrentar pelo segundo turno também. Se o Inter vencer esse jogo contra o Flamengo, o Inter passa o Flamengo na classificação. E aí com um número de jogos iguais. Ele vai a 55, o Flamengo com 54. O Inter toma para si de verdade a quarta colocação, o G4. E tira o Flamengo desse G4. O Flamengo que iria para a quinta posição. Um caminho para a gente já falar aqui do Flamengo também. Que venceu o seu jogo. Venceu bem o Juventude. Venceu em casa 4x2.